Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tamo aqui com o Junior Punk, fala aí Junior. E aí galera, beleza? Belezinha, tamo aí fazendo mais uma corridinha insana, mano. Então pessoal, se você faz parte da família, já detona no like aí e vamos lá pra corrida, é nóis. Mas, ô mano, eu tive que desestalar o meu Resident 7, mano, eu não sei porquê a atualização que eu comprei, o Season Pass, não instalou, não sei porquê. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou desestalar o Resident 7, vou instalar de novo, porque aí já está com o Season Pass, né? Aí eu fiz isso. E funcionou? Então, não sei, porque ainda não instalou. Ah, entendi. Aí eu fui, quando eu comecei a instalar, faltava uma hora e meia pra terminar o download. Aí você mandou uma mensagem pra ele, eu falei, bora, vamos lá jogar. Depois eu instalo. T20? Tá preferindo T20? É, tá falando pra ir T20. T20 é sempre o T20. Aí eu vou do T20, vamos lá. T20 é sinônimo de vitória, rapaz. T20, T20. O que pode significar T20, sem ser carro? Não sei. É, o cara quando tem alguma coisa, o cara tem 20. Que viagem é essa, velho? O cara tá com a buzina de Natal ainda, hein, filho? Você tá atrasado, hein? Sou eu, pô. Ah, você? Esse é o tal do Mula. Sou eu. Esse é o tal do Mula. Ih, tem vácuo, tem vácuo. Ah, eu me jogava pra fora da pista, velho. Se fodeu. Ah, esse Luiz Sujão, mano, ele me jogou pra fora da pista. Ah, eu passei todo mundo. Ih, ih. Ah, eu me jogava pra fora da pista, velho. Se fodeu. Olha os caras, todo mundo caindo, mano. Esse Luiz Sujão, mano, ele joga pra fora da pista na maldade. Eu também, King of Luiz. Nossa, o Santos me passou aqui. Olha eu passando o Santos por cima, mano, olha. Nossa, sim, ó. Caraca, mano. Ah, mano, o carro... Que? Pousou aqui, mano, deu uma quebra de lado, mano. Horrível isso. Caraca, eu devia ter gravado o teu menino lá em cima. Olha eu esquecendo o tubinete de novo. Você é burro, cara, que loucura. Mas eu vou pegar a imagem social. Mas essa eu vou pegar a imagem social, que ficou mais legal. É, também. E agora... Ah, esse carro branco aqui tá teletransportando e me batendo. Esse Rafa. Tá o branco? E eu sou brincando que ele apareceu, velho. Mano, eu tô no espiral, mas pensa no negócio que foi largado pra mim aqui. Eu fiz até um voar de vídeo aqui. Tá dando zique-zague pra ninguém passar ele, esse viado. Pera aí. Nossa, o Luiz rodou. Pronto, agora eu tô no tubo de novo. Vamos lá pro tubo. Tá em primeiro. Beleza, eu tô em terceiro. Tô em Detone. Não, nada a ver, irmão. Não. Tô em Detone. Tá em quatro. Não passa aí. Tá em quatro. É que nem eu. Na estrela do gravação do Botavão, eu cheguei em quatro. Que viadão bonito, hein? Não, os pessoal do comando, os pessoal que me seguem lá do PS3, quando eles vieram o vídeo, eles falaram assim pra mim, caraca, quando eu vi o Detone, quando o Botavão falou assim, vou ver quem ficou de quatro. E os pessoal já viram o meu nome lá e já racharam o bico, velho. É tipo, nada fora do normal, né? Nada fora do normal. Mano, do céu. Ou é quatro, é quatro e dobro. Não tem jeito. Muda a plataforma, muda a plataforma, muda o comando, mas os costumes não mudam. É, os costumes não mudam. É, aqui parece que me persegue. Opa, me rodou ali, hein? Eu. Não, rodei também. Nossa, eu peguei na volta aqui. Ah, não, cara vai bater. Ah, não bateu não. Segunda volta. Espera aí. Tá com quantas voltas aqui? Três. Caraca, checkpoint troll, velho. Checkpoint motor. É. Eu só não posso errar, mano. Por que o cara fala pra ir de T20? Não mudou nada, mano. Não sei. Eu acho que é por causa daquele espiral, né? Nossa. Ah, mas... O Zentorno voou pra fora. Eu fui eu que veio pra fora. Não, mas o Zentorno também. O Zentorno começou a derrapar sozinho. Vou pra fora. Ah, mas o Zentorno está em segunda, então. É, porque o espiral é tão grande, como erra, né? É. Não entendo. Espera, eu vou tentar não rodar agora aqui nessa queda aqui, senão vai dar ruim. Ah, não rodou, que pena. Cuidado com a casquinha de banana aí do Magikart aí. Eu vou fazer os Drifts aqui, ver se eu ganho boost, né? Eita, que nostalgia isso, hein? Caraca. Caraca. Cadê os cubinhos no meio do mapa aqui pra pegar o Spoiler Up? É? Cê é doido, mano. Ih, rapaz. Olha os tubos. Opa. Beleza. Olha o FPS caindo. Ah, mas eu tô... Olha o FPS caindo, bicho. Eu tô renderizando meus vídeos numa qualidade WMV pra ele ficar melhor, mano. Que negócio tá feio. Cê é o FPS que me empassaram. Olha lá. Pô, Detone, pode frear aí, cara. Hã? Não, é que eu... Cê esqueceu a roda do carro aí atrás. Pode frear aí. Eu esqueci uma janela também. A janela tá quebrada aqui do lado direito. Da frente. Só o do lado do motorista que não quebrou até agora. Não sei por quê. Cê vai ser multado, pô. Cê não voltar a buscar a janela lá e o pneu. Não tem problema não, gente. Vai com três rodas. Cê é o bicho é o mesmo, hein, doido. Ele vai com três rodas. Ah, vai terminar, ó. Maldito. Agora que eu pulei ali, cê viu? Eu vi você pulando. Mas são três rodas, então tem mais uma. Ah, não. Droga, e ainda vou ir pra fora da pista. Meu Deus, vamos passar. Que burro. Dá zero pra ele. Bicho, esse é o tal do Muga. Não. Nossa, o Jackpoint ele spawna direto apontando pro rio, velho. Tá ligado essa curva em um? Eu quase acelerei e caí direto, tá ligado? Ah! Vixe, olha o rage. Olha lá. Esse Jackpoint é muito troll, velho. Meu Deus. Caraca. Olha, agora o pose foi muito biwifo aqui, mano. Eu tava em segundo, agora eu tô em quinto, velho. Pisada. Boa. Tá em segundo, não. Eu tô em segundo. Eu tava, ô, pera. Pra que agredir? Tá bom. Mas não se preocupe, Guilherme. Mas é porque você é mula mesmo. Ó, vou até fazer manobra aqui, ó. Porque eu manjo do jogo, tá ligado? Mas você sabe que o Guelho tá famoso, né? Ele pagou até no Tretanis, né? É. Eu mandei dois giros de lado aqui, cara. Deu uns 640 aqui. Eu nem quero saber de onde veio essa piada, mas tudo bem. Essa piada que eu não entendi pra Tretanis aí. Vídeo do Deutonio é o quê? É o quê mesmo? Vocês não sabem de onde é essa piada, Tretanis? Pera aí, gente. No final do vídeo vai ter o vídeo aí pra vocês dar uma olhada, mano. Vocês veem aí que vocês vão saber o que que é. Eu também gravei a corrida, então tá lá no meu canal, ó. A corrida da caveira, ó. Tá lá também. No final vocês vão saber de tudo. Quem tá participando? Qual é o vídeo que a gente tá falando? Vai tá tudo certinho. Quem que é o culpado do Tretanis aí? Que é o culpado de... Que também é notícia. É. E boatos dizem que é o verdadeiro Fluffy, né? Ah, acredito. O cara não bateu, velho. Ah, se fudeu. Fudeu na mãe, velho. Já começa a jogar, tá ligado? Não manda coisa nada a ver. Fala não, Fluffy. Nossa, não. Ah, o cara me passou, velho. Eu fui pra quarto. Ah, velho, eu não acredito. Não pode ser. Eu terminei primeiro, eu vou ver. Não pode ser. Ih, o Júlio vai ficar da posição. Eu passei... Ah, não. Terceiro, beleza. É que eu passei a espirar e meu carro flicou. Ah, não. Quarto, droga. Acelera. Corre, velho. Corre, velho. Acelera muito. Acelera. Acelera. Acelera muito. Acelera, Jesus. Acelera, Jesus. Esse vídeo é maluco, né, velho? Nossa, velho. Eu vou ferrar o cara, velho. Eu vou ferrar esse cara, velho. Foi mal, mas eu vou ferrar, velho. Eu vou ferrar. Ah, perdi. Não perdi a gente. Quem ferrou foi você. Eu não ferrou, eu só voltei aqui atrás. Boa, Léo. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Meu Deus. Minha, nossa. Nossa, agora o cara terminou em segundo, velho. Nossa. Nossa, velho. É, viu o que dá querer ser mal com os amiguinhos na corrida? O cara vai fazer maldade e sofre aí, ó. Valeu, Léo. Agora começa a dizer. Olha o não sei aí. É o não consegue, né? Moisés. Não consegue, mano. Moisés. Tá terminando, ó. Eu acho que já falta o King terminar. Tá suave. Aí, já vai chegar. Rapidão. Foto sujo terminando. Prontinho. Acabou. Ó, dá uma olhadinha aí na imagem, ó. Que agora a galinha bate asas, hein. Vai ver. A galinha sai voando na... Sai voando. É, vai ver. Fala que galinha não voa. Olha a situação, ó. Olha lá. Genial, genial. Eu terminou em detônio. Terminou em detônio. Quem tá lembrando, terminou de quatro. Meu Deus. Minha, nossa. Então é isso aí, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. E os canais dele tão na descrição. Assiste o vídeo do treta aí que vocês vão saber que a gente tava parando, tá bom? Também tá aparecendo na tela os canais dele, tá certo? Dá uma passada lá. Show. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. Falou.